O desenho é o desenho desde pequeno, como toda criança desenha. A diferença é que alguns continuam e a grande maioria para. E ela sempre foi uma coisa muito natural, o desenho sempre foi uma coisa muito natural. Na escola eu era aquele cara que, quando o professor estava explicando, a mão estava desenhando, mesmo sem pensar. Quando eu tinha 13 anos de idade, apareceu uma professora chamada Marcinha, uma professora de arte, e apresentou o Lor, que foi um grande cartunista. Quando eu conheci o Lor, eu me despertei para o lado do Morgráfico. O meu primeiro contato com o Charge, com o Morgráfico, foi através dele, quando eu já estava fazendo faculdade, ganhei um concurso na Federal de Charge, sempre os álbuns mesmo, e o Lor resolveu chamar os dois premiados nesse concurso para trabalhar, fazer um estágio no recém-criado do Ormão Tempo. Fui trabalhar como ilustrador, posteriormente eu tive a oportunidade para fazer a Charge, isso já foi em 98, e estou lá até hoje. Nessa produção diária, olha só, são duas charges por dia. Eu produzo em média 720 charges por ano. Criar todos os dias é um trabalho muito penoso. Você não está executando, você não é o melhor executor. O artista não é uma engrenagem dentro de uma estrutura de uma empresa, onde você só executa, e se você faltar naquele dia, uma outra pessoa executa no seu lugar. Então, na verdade, é uma coisa muito natural, é muito bom também poder trabalhar com aquilo que você gosta e com aquilo que você naturalmente seria, mesmo se não exercesse essa profissão. Então, na verdade, é você ser chargista hoje para mim, juntar essas características que eu já tinha como pessoa, naturalmente, e fazer dela o meu ofício. E sou muito feliz e muito grato por poder exercer essa profissão. Criar todos os dias. Amém.